Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. Conhecida como pulmão do mundo, a Amazônia é a maior região florestal e hidrográfica da Terra. Ela ocupa mais de 61% do território brasileiro. Rica em biodiversidade, possui uma fauna que corresponde a 80% das espécies no Brasil e uma flora que contém de 10 a 20% das espécies vegetais conhecidas no planeta Terra. Os rios da Amazônia representam a maior reserva de água doce no mundo, mas toda essa riqueza foi muito ameaçada e destruída pelo desmatamento, má administração dos recursos e pela busca constante do homem por materiais e alimentos. Para falar sobre a Amazônia, eu recebo aqui no estúdio o diretor de proteção ambiental do Ibama, Luciano Menezes. Olá, Luciano, seja bem-vindo. O Ibama agradece a oportunidade. Obrigada. Também está conosco o mestre em gestão e política ambiental e assessor especial de políticas públicas do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, André Lima. Olá, André. Também é um prazer tê-lo conosco. Grato pelo convite. Antes de darmos início à nossa conversa, vamos saber como a Amazônia está sendo monitorada para evitar os desmatamentos. Nós estivemos no Ibama e o Luciano mostrou para a gente o que o órgão vem fazendo para proteger o nosso tesouro. A tecnologia é a favor da luta contra o desmatamento. Só assim é possível ter controle sobre uma das áreas verdes mais cobiçadas do mundo, a Amazônia. São mais de 4 milhões de quilômetros quadrados disputados por pessoas que desmatam ilegalmente. Existem vários métodos, na verdade. Existe desde o pequeno motosserrista, que usa uma única motosserra e vai aos poucos desmatando, até às vezes uma equipe muito grande com várias motosserras e o caso mais extremo, em que se usam dois tratores com uma corrente ligada a eles e a floresta vai sendo arrancada com o andar desses dois tratores. O sistema de controle via satélite foi implantado em 2004. De lá para cá, a área desmatada diminuiu de 27 mil quilômetros quadrados para apenas 5. No centro de monitoramento, as informações chegam a toda hora. Cada pontinho que pisca é um aviso. Depois das imagens serem processadas, elas vêm para este computador. E é aqui que os técnicos analisam qual área está sendo desmatada. Jorge, como é que vocês interpretam esse mapa? Então, na verdade, a cor das imagens é que vai representar se o desmatamento aconteceu recentemente ou não. A floresta aparece em verde e as áreas desmatadas vão aparecer na cor rosa. Então, com isso, a gente delimita esses polígonos e envia para a fiscalização que atua em campo. A tecnologia é o que está fazendo diferença hoje no combate. Então, hoje você está podendo chegar no desmatamento enquanto ele está em andamento. Então, o polígono chega no nosso centro de monitoramento ambiental. Esse polígono é trabalhado e disponibilizado rapidamente a fiscalização que pega o desmatador em ação. Uma outra estratégia implantada pelo Ibama no começo desse ano foi a Onda Verde. São seis bases espalhadas pela Amazônia que monitoram os desmatadores e impedem que o trabalho ilegal continue sendo feito. A Onda Verde é uma operação que foi concebida para ocupar todo o território, o objeto do desmatamento na Amazônia Legal brasileira. Ela ocupa hoje 10% da área da Amazônia Legal e ela cobre 54% do desmatamento feito hoje na Amazônia brasileira. Isso com base nos históricos feitos aqui pelo monitoramento ambiental. Essas imagens mostram a última apreensão feita em fevereiro no Pará, estado que faz parte da Amazônia Legal. Apesar de ser crime, muitos ainda insistem em continuar. Os desmatadores que estiverem desmatando em áreas, em terras da União, em unidades de conservação federais, em terras indígenas serão presos. Os equipamentos que forem encontrados nessas áreas, se houver dificuldade logística de movimentação, serão destruídos. E muitos já o foram, baseados todos dentro da legislação brasileira que prevê, dentro do decreto 6514, que prevê a destruição de bens usados no desmatamento. Desde que foi posta em prática, a Operação Onda Verde já conseguiu resultados impressionantes. Levando-se em consideração a soma total das operações de combate ao desmatamento, no período PRODES, que é agosto do ano passado, a julho deste ano, até o momento, nós já temos aí quase que um bilhão e meio de autos de infração aplicados na Amazônia brasileira. Temos aí 110 tratores apreendidos. Isso significa o quê? 110 tratores apreendidos e 60 caminhões. Então, como o número de tratores é superior, significa que estamos trabalhando, defendendo a floresta. Luciano, fala um pouquinho da destruição que houve da Amazônia, antes de acontecer realmente uma proteção e um trabalho para evitar o desmatamento. Nós temos aí um período marcante, que é o ano de 2004. O ano de 2004 foi o ano em que o monitoramento, a tecnologia, ela foi agregada às ações de combate ao desmatamento. E o grande marco legal para a história desse combate é o plano de prevenção e controle ao desmatamento da Amazônia, que foi lançado pelo governo federal em 2004, com a participação de 14 ministérios e com três grandes eixos. Um eixo de regularização fundiária, um eixo de fomento às alternativas sustentáveis e um eixo de comando e controle, que é esse o eixo capitaneado pelo IBAMA. A partir da entrada da tecnologia, a partir da entrada do PPCDAN, a partir dos novos concursos no IBAMA de 2002, 2005, 2009, entrando uma nova massa crítica de servidores qualificando o combate, nós pudemos aí estabelecer um novo patamar de ação de combate ao desmatamento. Partimos aí para fazer o plano anual de proteção ambiental. Conseguimos com isso planejar as ações de fiscalização antecipadamente, tendo em vista o acompanhamento dos históricos de desmatamento em cima das imagens de satélite. Quanto foi desmatado até esse ano de 2004, André? Olha, o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, vem fazendo esse monitoramento desde 1988, esse monitoramento com imagens de satélite. De lá para cá, em torno de 20% da floresta amazônica foi desmatado. Isso dá algo entre 700, 750 mil quilômetros quadrados de florestas que foram desmatados ao longo desses 25 anos, de 1988 para cá. É um volume expressivo, imagine que são três vezes o estado de São Paulo em área total desmatada na Amazônia. E o principal problema, na verdade, é que essa área desmatada vem sendo muito mal utilizada do ponto de vista da produção. Nós temos os menores índices de produtividade, por exemplo, na pecuária na Amazônia. A pecuária é responsável por 80%, 85% de todo o desmatamento que aconteceu na Amazônia foi motivado pela pecuária associada à atividade madeireira. Mas a pecuária na Amazônia é inferior a uma cabeça de gado por hectare. Quando a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, uma produtividade acima de cinco cabeças de gado por hectare. Ou em outras regiões do Brasil, três, quatro cabeças de gado. Então, é um desmatamento que não gera riqueza, é um desmatamento que não gera qualidade de vida para a grande maioria da população que vive na Amazônia. Esse é o grande problema. Nós estamos queimando riqueza, biodiversidade, serviços ambientais e estamos gerando muito pouca riqueza para a população local. E quanto vocês conseguiram recuperar ao longo desses anos, Luciano? Olha, nós conseguimos tirar o desmatamento da casa dos 27, quase 30 mil quilômetros quadrados do ano e colocamos o desmatamento num patamar de 5 mil quilômetros. Então, a gente acredita que com o planejamento da fiscalização do Ibama, junto com essa tecnologia que a gente está aplicando, nós vamos, estamos muito próximos do número do desmatamento legal, que é um outro fator interessante da gente colocar aqui, porque é um número desconhecido. Então, é um número que os Estados, que são gestores da política florestal, eles ainda não revelam à sociedade brasileira. Então, assim que a gente tiver as informações do desmatamento legal autorizado pelo Estado, nós chegaremos à conclusão que estamos muito bem perto do desmatamento ilegal, menor desmatamento ilegal de todos os tempos. Isso quer dizer, não é proibido desmatar na Amazônia. Na Amazônia, você tem que manter 80% de reserva legal e 20% você destina à produção. Então, os Estados são gestores dessa política florestal. Eles fazem as autorizações de desmatamento para a conversão do solo e fazem também as autorizações para a exploração madeireira. Então, tirando essas autorizações, o resto todo é ilegal. Só o que falta a gente saber é quanto realmente está autorizado para a gente poder entender, melhorar a nossa perspectiva de combate, chegando a um número real do desmatamento ilegal no bioma Amazônia. Os Estados, eles estão protegendo a Amazônia? São nove Estados brasileiros que estão na região amazônica e a tendência tem sido, nos últimos dez anos, de passar a responsabilidade, uma parte importante dessa responsabilidade, pelo cuidado com as florestas, aos Estados, pela legislação. Em 2006, aprovou-se uma legislação, que foi a Lei de Gestão de Florestas Públicas, mais recentemente, no ano passado, o novo Código Florestal, que repassa uma boa parte dessa responsabilidade aos Estados. O problema é que os Estados assumem essa responsabilidade, mas não têm condição, hoje, de dar conta do tamanho, da dimensão, que é o problema, o desafio de conter o desmatamento da Amazônia. Os Estados têm muito pouca estrutura, investem muito pouco recurso, e o desafio do desmatamento da Amazônia é um desafio continental, e ele demanda uma ação estratégica integrada. Então, nós temos esse desafio que é, de fato, qualificar os Estados para o desenvolvimento dessas ações. Agora, o maior problema que a gente tem tido, principalmente nos últimos dois anos, é essa mudança geral na legislação, que criou uma sensação de impunidade aos desmatadores ilegais. O novo Código Florestal, aprovado em 2012, que faz agora, em maio de 2013, um ano de vida, ele simplesmente passou uma borracha em todo o passivo, em todas as infrações ambientais anteriores a 2008. E, com isso, gerou uma sensação de impunidade, e os Estados agora têm uma responsabilidade ainda maior de tentar fazer frente a essa sensação de impunidade. E a gente sabe que poucos Estados, até hoje, mesmo depois de um ano da nova lei, estão, de fato, investindo em ações concretas de controle na escala demandada pela Amazônia. A gente vai continuar com a nossa conversa, mas agora vamos para um breve intervalo, e daqui a pouco estamos de volta com mais Meio Ambiente por Inteiro. Não saia daí! Estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre a Amazônia. Participam do programa o diretor de proteção ambiental do IBAMA, Luciano Menezes, e o mestre em gestão e política ambiental, e assessor especial de políticas públicas do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, André Lima. Essa questão de pegar o desmatador na hora que ele está cometendo o crime, faz toda a diferença? Exatamente, faz a diferença. Então, o que existe hoje na Amazônia é que, enquanto as outras políticas, a regularização fundiária não avança na mesma velocidade que o comando e controle, da mesma forma o fomento a alternativas sustentáveis, então o controle do desmatamento fica calçado exatamente nas ações de fiscalização. Então, você empreende uma pressão sobre o desmatador e ele começa a criar alternativas à ação da fiscalização. No caso da Onda Verde, a gente percebeu que os desmatadores, eles estavam agindo no período da chuva, aquele período que eles acreditam que não tem orçamento da União, acredito que o IBAMA não estará na região. Eles começaram, fora da safra, a fazer corte seletivo, transportar para as serrarias e começaram a desmatar, mesmo sem ter as condições logísticas de limpar a área naquela época de chuva. Então, a Onda Verde veio de encontro à presença do desmatador na época da chuva. E ela foi um grande sucesso, na medida em que a gente conseguiu travar um corte seletivo na Transamazônica pesado, com 20 mil cúbicos apreendidos só no mês de fevereiro. Conseguimos segurar desmatamentos em andamento no meio da chuva, tanto no Mato Grosso, no Pará, quanto em Rondônia. Isso surpreendeu os desmatadores. A gente acredita que até o mês de julho a gente possa conseguir segurar a taxa do desmatamento dentro dessas novas estratégias. Mas, raciocinando que todos os anos você tem que criar estratégias diferentes para posicionamentos diferentes dos infratores, a gente torce para que as outras políticas públicas cheguem e tragam perenidade às conquistas que o Comando e o Controle vem trazendo no controle do desmatamento da Amazônia. Uma outra mudança que o Código Florestal trouxe é com relação à revisão das áreas protegidas da Amazônia, não é? Isso foi uma coisa benéfica ou prejudicou ainda mais o trabalho de bloqueio mesmo do desmatamento? Então, a gente vem vivendo aí nos últimos anos algumas alterações importantes na legislação ambiental brasileira. Uma delas foi, como eu disse há pouco, a mudança no Código Florestal, que gerou uma sensação de impunidade muito grande, porque desmatadores ilegais foram beneficiados com a consolidação do uso dessas áreas desmatadas ilegalmente. Então, o Código Florestal foi um retrocesso muito grande em relação a essas conquistas que foram citadas aqui pelo Luciano. Uma outra ameaça muito grande é a revisão das áreas protegidas. São as unidades de conservação, os parques nacionais, as estações ecológicas, as florestas nacionais. São diferentes categorias de áreas protegidas criadas na Amazônia no contexto do Plano Nacional de Combate ao Desmatamento na Amazônia, de 2004 para cá, e algumas delas vêm sendo revistas pelo próprio governo para atender a pressão de populações locais que invadiram essas áreas. E o governo vem cedendo por pressões políticas. Isso é um grande retrocesso que pode colocar em xeque essa estratégia de controle. Agora, Carol, o que eu acho importante a gente falar aqui também, e isso foi dito pelo Luciano, é que fiscalização é fundamental, mas ela sozinha não vai segurar a nossa riqueza na Amazônia. Por quê? Porque é preciso dar opções, alternativas de desenvolvimento econômico para as populações que ali moram. E são milhões de brasileiros que vivem nas florestas amazônicas e o governo tem a obrigação de oferecer instrumentos econômicos que lhes dêem condição de viver com essa riqueza. Sim. Na floresta, com a floresta. É porque até o solo não é fértil, não é, para a agricultura. Exatamente. Esse é o grande desafio que o Brasil tem, que é o quê? Olhar para as florestas de frente e investir. O que o Brasil investiu, por exemplo, para desenvolver a agropecuária através da Embrapa, a soja, nos últimos 30 anos, e que colocou o Brasil hoje na condição de um dos maiores produtores de carne e de soja, nós precisamos fazer com a nossa biodiversidade, com a biotecnologia, com os serviços ambientais, com o ecoturismo, o turismo comunitário em bases sustentáveis. Então, nós temos uma riqueza, que não é só a biodiversidade, mas é uma riqueza econômica na floresta amazônica, muito grande, e nós não estamos sabendo sequer pesquisá-la na dimensão necessária. Então, esse é o grande desafio, porque se depender só da fiscalização, nós vamos chegar num limite. Eu acho que esse é um elemento importante que a gente pode explorar um pouco mais. Luciano, o governo vem trabalhando para que a Amazônia se desenvolva economicamente, sem que haja destruição da floresta? Olha, acho que o governo tem adotado, nas três linhas do PPCDAN, você tem a comando e controle, você tem a regularização fundiária e o fomento alternativas. O governo, através da criação do Fundo Amazônia, ele deu um passo importante para o fomento dessas novas alternativas que mudam o modelo de exploração predatória da floresta. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o apoio do Exército, está empurrando a regularização fundiária. Eu acho que aí é um momento de se criar, de se mudar o patamar de produção da Amazônia. Então, você vê lá, a pecuária da Amazônia no Pará está calçada na ilegalidade, está calçada na grilagem, na invasão de terras públicas, entendeu? Então, esse modelo não vai à frente. Não. Então, a gente acredita que se as outras áreas do plano de prevenção do desmatamento da Amazônia, elas entrarem funcionando, o comando e controle, ele vai deixar de ser a ferramenta mais importante para segurar o desmatamento da Amazônia. E é importante, quando o doutor André coloca a questão dos autos de infração, hoje a gente não utiliza mais o auto de infração como ferramenta principal no combate ao desmatamento. Hoje a gente, nós partimos do princípio que a descapitalização, ela é a ferramenta principal. Então, tirar o trator de circulação, apreender a lavoura do cidadão em área embargada, fechar os pactos da carne, como no Pará, entendeu? Trazendo os supermercados e os frigoríficos a não comprarem das áreas embargadas. Então, essas são as estratégias que a gente está tendo para conter o desmatamento. Mas, como o doutor André colocou, a coisa vai muito além disso aí. A gente tem que trabalhar diante de uma macro perspectiva muito maior de desenvolvimento e colocar outras políticas na Amazônia que tragam uma perenidade na conservação do bioma. Vocês são a favor do conhecer para preservar? Isso é o básico, né? Quer dizer, e uma visão que, na perspectiva do IPAM, é importante, é reconhecer o conhecimento que as populações locais têm sobre as suas riquezas, sobre a importância daquele ambiente. Nós temos na Amazônia, são mais de 180 povos indígenas que habitam a Amazônia, falantes de mais de 150 línguas diferentes. É uma riqueza cultural milenar, fantástica, e que o Brasil pouco reconhece. Quer dizer, a gente fala muito da ciência e tecnologia, mas essas comunidades têm um conhecimento importante sobre o uso e os benefícios desses ecossistemas. Então, é preciso que o Brasil olhe de frente, valorize essa riqueza também cultural e social. E o que a gente vê, na verdade, com perspectiva de desenvolvimento na Amazônia, implementado pelo governo atual, e não foi muito diferente nos governos anteriores, é uma perspectiva de grandes obras de infraestrutura, como a hidroelétrica de Belo Monte, grandes rodovias, e que levam um modelo que não é um modelo apropriado para a região. A gente tem situações muito graves de problemas sociais, econômicos e ambientais causados por um modelo que não é um modelo adequado à região. Então, o Brasil precisa investir mais em pesquisa, em tecnologia, em inovações, em estratégias que utilizem essa riqueza como um diferencial positivo do Brasil em relação aos outros países. Nós temos a maior floresta tropical contínua do mundo. Nós temos uma região hidrográfica, como foi dito aqui no começo, muito rica. Nós temos populações que conhecem a floresta como raros pesquisadores têm o conhecimento que essas populações têm das florestas. Então, o Brasil precisa, de fato, olhar com mais carinho e cuidado com essa riqueza. Sou pena da gente ter alguns parques protegidos e em meio a um mar de soja, de desmatamento, de grilagem, que é o que nós não queremos ter na nossa Amazônia. Como é que vocês estão trabalhando essa proteção da Amazônia, principalmente nas fronteiras? É, a gente enxerga hoje que a Amazônia, além da própria questão da biodiversidade, da importância da biodiversidade que leva a gente a protegê-la, está a questão do clima. Então, a gente tem que olhar aí que a floresta amazônica brasileira é o último baluarte para se manter a segurança climática do planeta. Então, os conceitos já avançaram de biodiversidade para a segurança climática. Então, nós temos que enxergar lá longe o aproveitamento da floresta em pé, os serviços ambientais. O grande sonho, por exemplo, nós da área de comando e controle temos, seria os grandes fazendeiros do sequestro de carbono na Amazônia brasileira. Você produzindo em 20, conservando 80, em 80 você recebendo por serviços ambientais. Ou manejando a floresta também para a produção madeira. É uma pena que esse mercado ainda é pequeno, não é? Não são muitas empresas que participam dele. Você acha que é porque não é muito lucrativo ainda ou as empresas ainda não têm muita consciência ambiental para preservar? É, eu acho que a gente precisa de algumas políticas mais incisivas. Por exemplo, o manejo florestal sustentável, que é um dos grandes baluartes de defesa da floresta. Ele precisa de incentivos, ele precisa de aportes, de linhas de financiamento que façam com que o manejo florestal seja competitivo em relação à exploração ilegal. Hoje existe, principalmente no estado do Pará, é mais fácil você vender o crédito de um plano de manejo do que você manejar a floresta. Então, compete ao poder público, às instituições de financiamento do país, é aplicarem, a subsidiarem, a darem incentivos fiscais ao manejo florestal para que essa atividade consiga ser implementada. Você imagina, 20% explorado com qualquer atividade econômica legal, 80% manejada para a produção madeireira de maneira sustentável. Floresta em pé, renda, emprego, e a gente teria uma mudança completa na questão da exploração econômica da floresta. Isso é uma coisa importante, quer dizer, eu acho que hoje a principal ameaça não está no exterior. A principal ameaça da Amazônia hoje está nos próprios brasileiros considerarem a Amazônia como um recurso importante também para o desenvolvimento. Mas que tipo de desenvolvimento? Essa que é a questão. Um desenvolvimento que reconheça as vocações, como é que se diz, as limitações também, as potencialidades da floresta. Esse é o grande desafio que o Brasil tem. E aí, usar uma parte dos incentivos que o Brasil dá, por exemplo, para o setor automobilístico. O Brasil, nos últimos cinco anos, deu de incentivo tributário mais de 500 bilhões de reais para várias atividades sociais e econômicas. Por que não focar uma parte desses incentivos para promover o desenvolvimento sustentável na Amazônia? Então, não é falta de recursos, não é falta de inteligência, é, de certa forma, um viés equivocado de desenvolvimento que coloca em xeque essa riqueza ambiental que nós temos. Esse é o grande desafio nosso. Complementando, eu queria dizer, não é essa ameaça de internacionalização. Então, você pega, se alguém tem a vontade, se algum país tem a vontade de tomar a Amazônia, ele vai ter que ter as ferramentas para ele poder monitorar e assegurar a preservação da floresta. Hoje, o Brasil detém o melhor sistema de monitoramento de floresta tropical do mundo. Então, o Brasil está ensinando os outros países a como monitorar as suas florestas. O Brasil hoje detém expertise na área de comando e controle de proteção da floresta, que os outros países não detêm. Então, eu acho que é muito mais negócio para os países lá fora virem, apoiarem, colocarem os seus recursos no fundo da Amazônia, para que o Brasil consiga segurar a sua floresta dentro de políticas mais avançadas, igual colocou o doutor André, para a gente, a gente vai ter um resultado muito mais positivo para o planeta inteiro. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. O IBAMA agradece a oportunidade e se coloca à disposição. Também estamos à disposição em nome do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, agradecendo aí essa oportunidade. Obrigada. E nós ficamos por aqui, mas na semana que vem a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por Inteiro. Se você quiser enviar alguma sugestão para a gente, anote o nosso endereço, Meio Ambiente por Inteiro, arroba stf.jus.br Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí